É hora de entrevista importante, a gente vai olhar novamente sobre o risco iminente de afundamento em Maceió, ainda a cidade está em alerta por conta dessa possibilidade do colapso de uma das minas da Braskem. A extração de salgema deixou o solo instável e afetou cinco bairros da capital de Alagoas. O estudante Giovanni Sena, com quem a gente conversa agora, morava em um dos bairros, ele está ao vivo com a gente para contar a situação de momento e, claro, trazer a memória do que aconteceu de 2018 para cá. Giovanni, está me ouvindo bem? Bem-vindo ao Bastidores. Estou ouvindo bem. Boa tarde, pessoal. Bom, é uma história bem complicada de estar falando. É uma coisa que acontece há mais de cinco anos e vem impactando diretamente na nossa vida, tanto emocional como financeira, economicamente, enfim. Nós perdemos amigos, vizinhos, com quem contávamos e passamos a viver numa rua deserta. Tainá, você falou que eu morava e eu ainda moro. É uma situação que a gente ainda está exposto diariamente. O mapa de compensação financeira da Braskem abarcou toda a rua e fez um recorte onde a gente foi retirado dessa compensação financeira em que eu faz dois anos. Bom Parto, eu moro no bairro de Bom Parto. São somente 18 casas que restam numa rua que tinham centenas de casas. Então, nós estamos expostos a essa situação e agora, mais ainda, numa situação em que nós não sabemos o que pode acontecer. A gente deita a nossa cabeça no travesseiro e espera que não seja a última vez que a gente vai estar falando com a nossa família, que é a última vez que a gente vai ver a nossa casa em pé. Então, são dias que o pessoal do Flechal, o pessoal do Bebedouro, Pinheiro, Bom Parto estão passando dias de terror, realmente, sabe? A gente sai para trabalhar e não sabe como vai ser a volta. Eu estou no meu trabalho agora, mas a gente só sabe pensar nessa situação, sabe? Será que vai colapsar? Será se não? Assim, tem gente que informa que vai, tem gente que informa que vai ser às 11 horas da noite, às 6 da manhã e aí, madrugadas e madrugadas, que a gente passa em alerta. E essa é a nossa situação atualmente. Giovanni, eu vou pedir licença para o meu parceiro aqui, Gustavo Uribe, só para a gente explicar. A gente falou disso no começo do Bastidores, que existe parte da população, sobretudo no entorno dessa região, em bairros, a exemplo do seu, do Bom Parto, e outros que você citou, Bebedouro também, e outros bairros que estão nessa localidade, pelo que eu entendi da conversa com vocês, moradores que ainda estão lá, há um entendimento de que não há um impacto direto nessa região, e por isso vocês não saíram de lá. Mas há o questionamento da população de, ora, por que então uma outra parte da população que vivia nesse bairro saiu e nós ficamos? É isso que está acontecendo? Explica para a gente. Porque, para além disso, as reclamações que eu ouvi de seus vizinhos dão conta de que vocês estão vivendo uma situação de isolamento do restante da cidade. Isso. Basicamente, é isso. Quarta-feira, quando foi avisado sobre o colapso, uma parte da região do Bom Parto foi retirada, entraram ônibus e foram disponibilizados locais para essas pessoas ficarem. Só que o pessoal da principal e mais próximo do Farol e também um pouco mais distante da Lagoa, esse pessoal ficou desamparado. Chegou esse aviso do colapso, alguns ônibus chegaram para retirar esse outro pessoal, chegaram duas pessoas da defesa civil totalmente desinformadas, causando pânico na rua, aconselhando de forma não oficial que a gente se retirasse caso tivesse para onde ir. E a partir desse momento que a gente recebeu essas informações de duas pessoas que alegaram ter assumido recentemente o horário de trabalho, que não tinha muitas informações, eles foram capazes de causar pânico em toda a população naquele momento. Então, falaram para a gente sair, só que não deram meios para que isso fosse feito. E a partir disso, a gente não sabia o que poderia acontecer. O professor Abel confirmou que o local que a gente está só sentiria tremor. A mina 18 iria desabar e aí o máximo que poderia acontecer seriam tremores. Só que a gente não sabe a escala disso, sabe? Tipo, se esse tremor vai abalar a estrutura da nossa residência, se a nossa residência vai suportar isso, se vai ser só isso, sabe? Então, são coisas que a gente fecha o olho. Eu peço a todos que estão assistindo, todos que estão ouvindo essa situação, que imaginem vocês estarem na casa de vocês e vocês sabem, tipo, imaginar as piores coisas que podem acontecer. Dizem que o buraco vai ser, que vai desabar, vai ser algo pontual, pode a gente não imaginar, sabe? O que pode acontecer, se vai abrir um buraco gigantesco, se vai tremer a nossa casa, que ela não vai aguentar, enfim. São situações terríveis. E a gente não tem o aparato total da Defesa Civil, sabe? Ali é um local que a gente não recebeu o realocamento. Não foi informado, não foi dito nada oficialmente. Só extraoficialmente, dizendo basicamente um conselho. E aí a gente ficou de mãos atadas. Pô, pra onde eu vou? Se eu deixar a minha casa, minha casa vai ser saqueada, porque ninguém vai assegurar a minha residência. Enfim, não tem... A gente não tem um aparato hoje, dizer assim, a população completa do Bom Parto tem um aparato do Estado, do governo, da Defesa Civil, quem seja, pra que a gente possa viver bem. Não. Hoje eu posso afirmar isso, que a gente sente um pouco só. Um pouco não, bastante isolado, né? Giovanni, alguns dos dias você foi acordado com os tremores, houve a constatação de um tremor às duas da manhã, nos últimos dias. E eu gostaria de perguntar como ficaram os serviços na região. se foram todos fechados, se os comerciantes foram embora, se os hospitais estão funcionando no bairro. Bom, no bairro do Bom Parto, há dois anos que não passa ônibus. O ônibus foi realocado pra outra localização. Então, por mais de um ano, a gente ficou sem nenhum ônibus na rua. A gente precisava andar cerca de um quilômetro e meio a dois pra ter acesso a ônibus. Agora, eles voltaram com a questão de ônibus. Porém, quando eles isolaram a minha rua, na quarta-feira, a rua General Hermes, bom, a partir dali não passa mais nenhum carro. Há dois anos que a gente já não tem vários serviços na região. Então, no Farol... É, Farol, mas perto do Pinheiro. Isso. O hospital sanatório foi evacuado, o pessoal foi transferido pro Hospital Veredas. Então, tudo, sabe? Tipo, naquela região, tudo está sendo evacuado e algumas pessoas estão sendo deixadas para trás. Não, você está relatando pra gente... Porque tem todo esse problema que há cinco anos acontece, que é uma cidade fantasma. Foi feita uma evacuação inicial, a Braskem fala de quase 100%, talvez até 100% da população desses cinco bairros que saíram de lá, de 2019 pra cá, aquele montante que a gente fala de 60 mil pessoas, Giovanni. Mas o que você está me falando agora é um problema consequente e recente, que é de quarta-feira pra cá. Chegaram aí na sua rua, no seu bairro, em bairros próximos, falando, olha, tem um risco do afundamento dos bairros, vamos retirar essas pessoas que estão, de fato, em regiões de área de risco. Agora, parte da população, pra bem dizer, do outro lado da rua pra lá, as pessoas ficam porque vai ter só um tremor. Foi isso que aconteceu? E antes, você me relata o isolamento e a falta de acesso aos serviços básicos. Porque como a cidade virou uma cidade... Os bairros, né, conjuntamente, acabaram formando uma cidade fantasma, vocês ficaram isolados, sobraram na região, sem acesso ao atendimento básico, a qualquer atendimento básico. Isso, isso foi o que aconteceu. Foi tirado pessoas consideradas numa área mais crítica, porém, a nossa área também é uma zona de monitoramento e não existiu essa mobilização da retirada. E mesmo que houvesse essa mobilização, não é o interessante pra gente, nesse momento, porque a gente vai ser mobilizado pra uma escola, a gente perde toda a nossa privacidade, a nossa casa fica ao léu, e a gente não tem nem a expectativa, até então, de receber a nossa indenização por nossa casa. Ninguém queria vender a casa, ninguém queria passar por isso, porém, esse é o mínimo que a gente espera da responsabilidade da empresa. E há muito tempo que a gente vem lutando, existiu o primeiro mapa, no primeiro mapa, nossa rua, a Rua General Hermes, ficou longe de estar inclusa nesse mapa, porém, teve uma atualização, não sei se não vou falar datas pra não errar, mas teve uma atualização onde meus vizinhos da esquerda, eles foram realocados, os vizinhos da frente foram realocados, e existiu basicamente um corte na minha rua, onde sobrou essas 18 casas. Então, a partir desse momento, a gente já ficou sem ônibus na nossa porta, muito risco de saqueamento, a gente já passou por várias situações perigosíssimas, sabe, a rua tá um deserto, a gente não tem, até Uber, é completamente difícil de a gente estar, tipo, vai tarde da noite, tem alguma emergência, é muito difícil do pessoal chegar lá. Então, a gente saiu de uma rua totalmente movimentada, onde a gente passava basicamente 5 minutos pra atravessar uma rua, pra uma rua deserta, sabe, onde tomou conta tudo de ruim, sabe, a gente não tem mais segurança, não pode ficar na porta, não pode, 6 horas da manhã é assalto, à noite é assalto, saqueamento, arrombamento de porta, semana passada a gente acordou com o comércio, o antigo comércio do nosso vizinho, que tá fechado, sendo saqueado, sabe, então, basicamente a gente passa por isso há 2 anos, 2, 3 anos, essa situação, sabe, tipo, de ansiedade, de estar sempre alerta, de olhar pro lado e ver que os nossos melhores amigos, os nossos vizinhos foram embora, eles estão seguindo outra vida, e claro, com toda razão, mas ninguém queria estar passando por isso, ninguém queria vender sua casa. Giovanni, o que você pretende fazer a partir de agora? Você já trouxe um quadro que deixar a residência pode fazer com que ela seja saqueada, que vocês não têm pra onde ir, você pretende entrar em contato com a Defesa Civil, pretende falar com a Prefeitura de Maceió? Seria muito interessante que a gente pudesse ser ouvido, sabe, são 2, 3 anos que a gente tenta que nos ouçam, e esse é o mínimo, e agora, a gente já tentou de tudo, mais uma vez, vamos tentar comunicação, sabe, seja pela Braskem, seja pela Prefeitura, Defesa Civil, a gente tem contato constantemente, meu pai, ele conversa muito com o pessoal da Defesa Civil, ele traz algumas informações, porém, a Defesa Civil não pode fazer tudo nesse momento, que é, a responsabilidade maior seria da empresa, da Braskem, onde a gente não consegue ver a punição real de uma empresa tão gigante, mas que está acabando com um bairro, com uma cidade, que é muito maior do que essa empresa, sabe, a gente vê a impunidade, a gente vê a falta de senso de justiça, e nesse momento, a gente busca a justiça, sabe, ou procurar o nosso direito de indenização e permanecer na nossa casa, a gente não tem a segurança de que eles vão guardar a nossa casa, entende, e ainda tem a questão de tipo, a gente sai, abandonam, abandona a casa, o pessoal rouba, e depois eles vão lá, eles vão precificar a nossa casa, e a gente não sabe o quanto vai receber pela nossa casa, se isso vai influenciar ou não, sabe, ela está saqueada, ela está toda quebrada, enfim, a gente tem várias incertezas, e nesse momento, eu não consigo lhe informar o que eu vou fazer, eu não tenho, ninguém tem a certeza, porque se corre para a Defesa Civil, a Defesa Civil fala uma coisa, Prefeitura fala outra, a Braskem não fala nada, então, a gente está de mãos atadas. As informações desencontradas, né, Giovanni, são os relatos, e olha, eu conversei com muita gente hoje também que está vivenciando essa mesma situação que você, e vocês estão na mesma linha, falta de informação, não sabe o que é informação oficial, o que não é, as autoridades falam, trazem também, repassam informações desencontradas, e a população fica sem saber a quem recorrer, e no fim das contas, está aí a situação do Giovanni, que está numa das 18 casas que continua em área de risco, mas não foi atendida pelo poder público, sem entender o porquê não foi atendido, e sem conseguir um acordo para deixar a casa também, porque não quer ir para qualquer lugar, ficar, sei lá, sabe-se quanto tempo, esperando alguma ajuda, sem a certeza de que o imóvel, que vocês tanto lutaram para ter, né, Giovanni, vai ser resguardado, e que vai haver uma indenização à altura, né, então, Giovanni, obrigada pelo relato, estou tentando também trazer aqui, humanizar, a gente está tentando humanizar essa cobertura ao máximo, tentando trazer o seu relato de outras pessoas, para que as pessoas entendam, porque foram cinco anos de silenciamento, até esse risco iminente, vir a público, ser nacionalizado, e as pessoas tomarem conhecimento do que acontece em Maceió. Muito obrigada, viu? E a gente fica aqui torcendo para que o melhor aconteça, e vocês consigam dormir em paz, finalmente. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado pela cobertura, muito obrigado por todo apoio, e com fé em Deus vai tudo se resolver. Obrigada.